Olá pessoal, eu sou o Vilmar Gusberti, sou professor de violão e está aqui no Espaço Cultural Zeppelin e hoje eu vou mostrar um exercício sobre arpejos com a técnica de sweep-wicking. Para quem não sabe, sweep-wicking consiste em aproveitar o sentido da palheta para tocar uma, aliás, duas ou mais quadras. No exercício de hoje, nós vamos tocar arpejo do campo harmônico de Ré maior, nas duas primeiras quadras. Vamos assistir. Ré maior, nas duas primeiras quadras. É muito importante prestar atenção no sentido das palhetárias. Então, o que eu vou mostrar agora. Eu começo tocando com uma palhetada para baixo na segunda corda e aproveito o sentido da palhetada e toco mais uma palhetada para baixo na primeira corda. Depois, uma palhetada para cima também na primeira corda. Então, o padrão de palhetada para esse exercício fica assim. Para baixo, para baixo e para cima. Para baixo, para baixo e para cima. Para baixo, para baixo, para baixo e para baixo. Para baixo, para baixo, para baixo e para baixo.